17 anos, filho. Cara, na moral, com 17 anos eu tava estudando pro Enem, que era a maior preocupação, e jogando videogame também o tempo inteiro. Agora, olha só o Hendrick, mano. Não é à toa que o moleque é campeão brasileiro, fez gol em Wembley, fez gol no Santiago Bernabéu, onde o chefe dele, o futuro chefe lá, né mano, o Florentino Pérez, tava no jogo, fez o gol e ainda comemorou com a namorada dele depois que acabou o jogo. E aí, minha vez nunca? Brincadeiras à parte, rapaziada. Vamos aqui falar sobre essa seleção brasileira aqui. Eu vou falar pra vocês, ser bem sincero, eu acho que todo mundo se surpreendeu com o futebol apresentado da seleção nesses dois jogos. E hoje, em específico, contra a Espanha, o Brasil foi operado, assaltado. Um empate injustíssimo. Óbvio que a Espanha, no começo do jogo ali, teve seu domínio, o Brasil mal conseguia sair da zona de defesa, mas a seleção foi mais efetiva e merecia ter saído com resultado melhor no jogo de hoje. Até porque, mano, aquele pênalti, puta que pariu. Mas enfim, vamos por partes, rapaziada. O Brasil foi muito bem contra a Inglaterra e o Wembley, a defesa foi muito sólida, inclusive com o Fabrício Bruno do Flamengo, né? E a gente teve como destaque o Hendrick, né? Entrando e fazendo o gol logo na estreia dele da seleção. Como que o moleque tem estrela? Agora, hoje, contra a Espanha, muito se falava e pedia-se também, pô, será que o Hendrick vai se atitular logo? E eu achei que o Dorival fez certo de preservar o garoto por enquanto. Eu sei que ele fez o gol no primeiro jogo, mas era pra dar uma segurada mesmo. Mas agora eu vou falar pra vocês uma coisa, viu, gente? Olha, a escalação que deu certo contra a Inglaterra, hoje não foi muito bem assim, né? Principalmente no primeiro tempo. O Brasil encontrou muita dificuldade na marcação-pressão da Espanha. A Espanha ali conseguindo fazer dois gols, né? O gol daquele pênalti que, porra, convenhamos, não foi pênalti, tá? No Iamal lá. E também aquele golaço do Omo, né, mano? O Dani Omo fazendo um golaço, humilhando ali o Beraldo. Porra, foi triste de ver aquilo ali, viu? O Wendel, nosso lateral da seleção, passou mal hoje. Mano, passou mal. Meu Deus do céu! Mas ainda bem que no segundo tempo tudo melhorou, né? Mas o Brasil, mesmo assim, com o Dorival Júnior, a gente pode falar que realmente apresentou um futebol que dá alegria pro torcedor, que dá gosto de ver. A gente viu últimas aparições da seleção brasileira patéticas, onde a gente até perdia a vontade de assistir a seleção brasileira jogar novamente. Em um ano de Copa América, onde o Brasil precisa desse título aí, pra dar aquela levantada de moral de novo. Todo mundo depois da Copa ficou fodido. Mas hoje, mais uma vez, a seleção brasileira pode até não ter mostrado um futebol onde a gente queria que mostrasse logo desde o início do jogo. Até porque a Espanha começou dominando o jogo. Mas o Brasil se mostrou nesses dois jogos um time onde consegue ali matar o adversário na hora certa e os jogadores aparecendo. E hoje o Dorival Júnior mexeu muito bem na equipe, onde logo no intervalo, o Brasil mesmo com dificuldade, o Rodrigo fez aquele gol onde o goleiro lá, né, mano, o Naicimon, puta que pariu, deu no pé do Rodrigo e o Rodrigo fez o gol, ainda bem, ainda bem, pra descontar aquele pênalti, 2x1, e o Brasil no intervalo, ele mexeu, colocou logo ele, quem? Andréas Pereira, puta que pariu. Muita gente aí fica me criticando, pouco, o que eu falo do Andréas. Porra, mano, é bom jogador, rapaziada, o Andréas, mas vocês sabem, né, meu coração flamenguista fala muito mais alto, porque o Andréas Pereira deu aquela escorregada que fez que a gente perdesse a nossa glória eterna lá contra o Palmeiras. Então, eu sempre fico com o pé atrás com o Andréas, mas enfim, ele entrou bem no jogo de hoje. E também entrou ali com o Hendrik, né, mano, já no intervalo, eu achei isso muito bom, e o Hendrik, na minha opinião, foi o melhor que aproveitou essa convocação. Não tinha cenário melhor do garoto do que ele fazer logo 2 gols nos 2 jogos. Isso praticamente garante ele na próxima convocação. Vamos ver como é que vai ser. Ele vai ficar no Palmeiras aí até o meio do ano, né, até ele completar 18, na verdade. E, mano, o garoto vai chegar com moral na Espanha. Não sei se ele vai chegar lá, óbvio que vai ter aquele período de adaptação, mas o garoto tá com muita moral. Os jornais espanhóis aí tão, mano, vangloriando demais o que o moleque tá fazendo. E merecido, cara. Ainda mais hoje, contra a Espanha, mano, o que os caras vão falar da imprensa lá do Hendrik vai ser sacanagem. Então, o garoto aproveitou muito bem a oportunidade dele, chegou e brocou, mano, simplesmente. É óbvio que ele é um jogador novo, ele precisa mudar algumas coisas, melhorar algumas coisas, mas a gente tem que ver que ele tem 17 anos, mano. E ele aproveitou a oportunidade, fez um golaço, aquele gol que a bola sobrou, ele bateu de bate pronto, não quis nem saber, irmão. Gol do empate do Brasil, 2x2, aquele gol, eu fiquei maluco, mano. Não gravei o jogo, óbvio, mas mesmo assim, fica aqui meu registro, porque eu fiquei muito feliz. O Hendrik é aquele jogador que, independente do clube que você torce, se você é corintiano, são paulino, flamenguista, todo mundo gosta do Hendrik, a gente torce. Eu, particularmente, torço muito pra que ele tenha sucesso e consiga levar a carreira dele na seleção brasileira, porque a gente tá precisando demais, mano, demais mesmo. 2x2, a Espanha ainda consegue aquele outro pênalti, pelo amor de Deus, e quase que é tudo pro ralo. Ainda bem que no final ali o Galeno conseguiu salvar a pátria, e o Paquetá bateu muito bem, e o Carvajal tomou na tarraqueta! E a gente empatou o jogo, mas tem que deixar claro que o Brasil merecia sair com o resultado melhor, né? Foi empate, mas o placar moral pode botar 3x1 pro Brasil aí. Mas brincadeiras à parte, gente, tem que aplaudir o Dorival Júnior, porque em meio a muitas críticas e muita pressão também, em meio a uma saída do Diniz conturbada, onde foi muito criticado o estilo de jogo dele, o Dorival, nesses dois últimos jogos aí, conseguiu pelo menos arrumar a casa, no sentido de dar uma motivação a mais pros jogadores, né? O Danilo aí, que é o lateral da nossa seleção aí, conseguiu aí pegar esse espírito de liderança, né? Teve aquele vídeo dele no vestiário falando, é um privilégio jogar aqui e tudo mais, e os jogadores vestiram isso. Dois jogos contra duas seleções dificílimas, Inglaterra e Espanha, e o Brasil foi lá, ganhou um e empatou outro, tudo fora de casa. Então, tá aí, é um teste, duas seleções que vão estar na Eurocopa, com certeza, e a gente vai estar aí muito bem preparado, eu espero, eu espero. Temos bons nomes, uma seleção jovem, uma seleção recheada de novos jogadores, e a gente espera que esses caras aí consigam contribuir pra que a gente chegue muito bem na Copa América. Vamos torcer pra dar certo, rapaziada, dois jogos muito bons, tamo junto.